Música Diretamente do La Iglesia, mais um podcast Bate Cabeça, o seu papo headbanger da Road Crew. Estou aqui com o Luiz Tosi, beleza Tosi? Fala Batalha, nosso partner em crime, Fernandão. Beleza, tudo bem pessoal? E aí, como é que é? Convidado nosso hoje é o Fernandão Schaffer, um dos melhores bateristas do Brasil, há muito tempo. Posso falar assim? Estou falando, Batalha. Estou falando, estou falando. Fernandão, como que vocês arquitetaram o retorno do Worst com a formação do álbum mais recente? Foi feita durante a pandemia essa ideia? Como que vocês entraram em consenso de novo? Cara, na verdade, assim, eu encontrei o Thiago, que quem começou a banda foi eu, do Monstrinho. E a gente teve uma desavença lá na Europa, na última turnê e tal, não sei o que. Ficou um negócio meio esquisito e eu, na verdade, estava bem reticente com a volta da banda e tal, não sei o que. Mas, assim, perdoar é mais difícil do que brigar, né? Então, a gente conversou e acertamos os ponteiros e tal. E, realmente, essa formação do deserto é a melhor formação. Os caras nas cordas ali, o Renatinho e o Bruno, eles são, assim, foda. São músicos competentes pra caramba, né? E aí, a gente falou com eles, né? E falamos, e aí, vamos voltar? Porque, assim, tudo que a gente investiu na época que a gente lançou o deserto e tivemos a Beatdown Hardware, que era a maior gravadora lá da Europa, de hardcore, né? Foi, tipo, uma honra pra gente conseguir isso. Até conto pra você como que eu consegui isso aí depois. E a gente falou, bom, tá na hora da gente retomar todo o trampo que a gente fez e vamos voltar com um gosto aí, com força total. E estamos aí. E vocês fizeram a estreia, a reestreia, né? Dessa formação aqui atrás, nesse palco. Foi. E como que foi, depois de um tempo, depois da turnê que foi interrompida, que vocês tiveram o entreveiro lá, como que foi voltar, não ensaiar, mas estar no palco e depois de uma pandemia? Cara, foi sensacional. Porque eu tinha até esquecido como é que era, sabe? A energia, assim, e a gente ficou, acho que, quase três anos, né? Separado. E chegar aqui com a casa sold out, e aqui na igreja, né? Com esse palco perfeito, vai stage dive, o gosto aqui, foi assim... Caralho, meu irmão. Puta que pariu. É isso que eu amo fazer. E aí eu até lembrei que eu amava tocar essas músicas no palco mesmo, assim, com a energia. Cara, assim, o gosto é... Meu filho, né? Comecei do zero ali. Foi uma questão de honra, assim, pra mim, mostrar que uma banda de hardcore podia chegar num patamar maior do que as bandas acham que podem chegar. Então, pra mim, foi, assim, sensacional. E, assim, é um palco que a gente, né, é feliz, né? O resto é... Tudo que a gente faz é pra estar no palco fazendo isso aí. Qual foi o papel da... Como que a pandemia te impactou, cara? Pra essa volta, assim, vocês sentem que vocês voltaram. Foi um período de reflexão, foi só uma coincidência ter tido uma pandemia e, de repente, vocês resolvem voltar. Isso fez com que vocês repensassem algumas coisas. E já como que você acha que isso tá impactando pro futuro, em termos de letra, de composição. Porque, pô, período sinistro, né? Sinistro, mesmo. Pandemia, guerra, governo maluco, saúde. Enfim, não só a pandemia, mas 2020, 2021 foram dois anos que a gente gabaritou todas as desgraças aí, né? Total, né? Quem é músico e depende de show e, assim, não é fazer live, não. Que vai deixar de ser feliz, né? Porque é a energia das pessoas que a gente gosta, na verdade. E aí perdeu isso aí, né? A gente perdeu completamente isso. Então, foi uma fase bem ruim, assim. Mas, ao mesmo tempo, pra mim foi uma coisa evolutiva até. Porque eu desenvolvi o meu curso online, né? Que é o InShot Crew. E comecei a realmente me aprofundar em como usar as redes sociais de uma forma certa e atingir o público e, né? Interagir e conectar com as pessoas. Mas, assim, eu odeio. Eu não gosto, não. Eu sou velho, entendeu? Eu não curto, não. Eu só poderia ver, foi horrorosa, vai tomar no cu. E, meu, puta que barulho, assim. Graças ao universo nós voltamos aí. Vamos fazer show. Porque, meu, live e internet, sei lá. Se a galera gosta de ficar no quarto, agora lá, no ambiente controlado, não sei o quê. É, pelo amor de Deus. Então, evoluímos, né? Mas, vamos voltar ao que é bom, né? Que é o que a gente gosta. E pra quem não sabe, o que é o InShot Crew? O que é esse curso online que você desenvolveu? E quanto tempo demorou? Porque tem que filmar, tem os detalhes, tudo. É, então. Eu, quando eu tava na Alemanha e começou a pandemia, eu peguei, assim, bem o começo da pandemia, logo que eu voltei pro Brasil. Então, quando eu peguei a pandemia lá, eu falei assim, cara, meu, fechou tudo. Um amigo meu, há cinco anos atrás, ele tinha falado, cara, você tem que fazer um curso online, porque, assim, se você fizer isso, você vai conseguir, com pouco conteúdo, criar uma parada que as pessoas vão conseguir alcançar você, você vai conseguir ensinar isso aqui. E eu falei, tá, mas como é que faz? Ah, você tem que criar aí um conteúdo, um método de ensino, tal, não sei o que. Eu falei, cara, não tenho tempo de fazer isso, mano. Aí chegou a pandemia, eu falei, pô, então, eu tava na Alemanha lá, peguei um estúdio na Holanda, peguei uma camerazinha, comecei a fazer, bom, vou fazer esse curso online, né? Então, eu comecei a fazer um piloto do curso e do que que eu ia ensinar, né? Então, aí eu pensei, bom, eu sempre fui um professor de bateria, era que peguei o aluno e falei pra ele, bom, toca aí, deixa eu ver que nível que você tá, né? O que que você quer, quais são os seus defeitos, o que que você quer aprender, me passa tudo isso que, assim, a partir disso eu vou te ensinar. Então, eu nunca tive um método, né? Até sou analfabeto musical, não gosto de ler, partitura, nem nada. Então, eu sempre decorei tudo que eu precisei gravar e aí o negado acha que eu sou doido, tal, não sei o que, mas assim, é o meu jeito e eu consigo fazer. Então, eu pensei em fazer o curso baseado nas composições das bandas que eu já gravei, né? Então, eu peguei, assim, o Rodox, o Pavilhão, o Corzus, o Endra, o Worst, o Paura, todas essas bandas que eu toquei e eu falei, bom, vou desvendar como que eu compus e de onde saíram essas ideias, né? Então, assim, eu mostro um pedaço da música lá, que a galera curte, e aí eu começo, aí eu puxo pra trás e mostro de onde saiu a ideia. Então, cada vídeo que eu faço é, nesse começo, foi baseado nas composições das bandas que eu já gravei. Então, é um curso online lá, eu boto um vídeo por semana, eu pego as três GoPro, ponho tudo lá, gravo no Don Noise, e aí mixa, masteriza, tal, não sei o quê, e põe na internet lá o fernandoshever.com. Agora, tem uma coisa muito interessante que você falou aqui, tipo, olha, eu sou analfabeto e tal, só que você, o seu estilo de batera, do jeito de tocar, além da técnica, você se tornou uma referência de batera no Brasil. Tem bateras que eu olho, o Jean do laboratório, falo, olha, parece o Fernandão. Você foi meu aluno. É, o Edu Garcia, você olha, que era do Thread, tá, o John Wayne, aí você olha e fala, tem coisa do Fernandão. E você tocando Hardcore, ou mesmo Thresh, ou Crossover, eu lembro, assim, tem bateristas que eu, eu sei tocar um pouquinho de bateria, né, então, por exemplo, tem bateristas que a gente via quando era mais novo, que ele tocando sozinho, você vendo ele, ele já é um evento, tipo, Cosi Power, o ataque dele já é um evento, e você tem essa linha de, se ficar vendo só você, já é um show à parte. Isso daí você foi desenvolvendo como? Cara, é assim, eu nunca gostei de copiar ninguém, entendeu? Sempre tive na minha mente de criar, entendeu? As minhas coisas. Então, assim, eu sou influenciado por vários músicos e tal, não sei o quê, mas eu sempre peguei aquilo que eu fui influenciado, e sempre, toda vez, eu nunca peguei, tipo, um método assim, e falei assim, ah, vou estudar esse negócio aqui duas horas, entendeu? Eu sempre sentei na bateria e falei assim, vou ter que criar uma coisa nova, entendeu? E aí, a partir desse lance de criar, 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 eu acabei, acho que, criando uma identidade, né, que fica realmente o meu jeito de tocar, né? Então, eu acho que é isso que chama a atenção, né? E, assim, a bateria conversar musicalmente, né, não só ser a base ali para as coisas, mas você ter uma conversa, assim, um começo e meio e fim ali na música, de evolução ali, de coisas meio até minimalistas do jeito de compor, mas que o cara falou, cara, conheço, cara, poc, filha da mãe, isso, então, eu sempre pensei em atingir quem me ouve de uma forma relevante, né? Então, assim, você ser um músico e, assim, um side man, ou tocar cover, não me satisfaz, não. Agora, quando você foi começar o curso, deve ter sido interessante porque você foi revisitando a sua carreira, né? E você vai revisitando com o olhar de baterista. E aí, assim, qual que é a conclusão? Você consegue ver uma evolução sua, clara? Você fala, puta, eu tinha uma pegada assim, que foi se moldando mais assim. Você resgatou alguma coisa e falou, puta, isso é algo que eu tinha, que eu meio que abandonei. E tem alguma coisa que você mudaria olhando pra trás hoje? Você fala, porra, cara, agora que eu voltei nesse disco de 20 anos atrás, hoje, como foi revisitar a obra inteira aí pra fazer o cover? Ah, foi foda, assim, tem coisas que eram mais simples de tocar e, tipo, o Pabiel 9, que era mais groove e tal, não sei o que, tem umas ideias legais ali, foi fácil, assim, mas eu peguei uma do Rob Docs pra fazer lá e falei, graças a bateria que eu fiz aqui, eu mudei, fiz outras coisas, ficaram bem mais legais, porque, assim, quando você compõe e você acaba gravando meio rápido, a música não tá madura o suficiente, tanto é que você vê que os caras ao vivo, eles põem umas coisas, às vezes, que você fala, porra, meu, olha que do caralho. Então, a música tem que amadurecer, realmente, né? E eu peguei algumas coisas que eu me falava, nossa, é, realmente, mas, ó, o Endra, por exemplo, que era death metal, porrada pra caralho, rápido, eu falei, meu, mano, eu não toco isso aí mais, meu, cara, tem que amadurecer pra tocar, porque, assim, tocar esse death metal e som mais rápido, realmente, você tem que tá num, num estágio físico, fudido, né? Não é só você chegar, não é que nem bicicleta, tem que parar e malhar, que o negócio voltar, né? Mas é, mas é legal, cara, eu tô curtindo, assim, reviver todos esses momentos aí da carreira. Bom, na verdade, cada banda tem, tem uma cara diferente minha, né, de composição e, na real, é, assim, é um apanhado de tudo que eu sei, misturado, e você for ver, né, o Fernandão lá tocando. O que o Fernandão, professor, falaria pro Fernandão de 25 anos atrás aí? Que dica que você daria aí? Ah, eu ia falar, ó, Fernandão, foi o seguinte, ó, você tem que focar na sua carreira como baterista pra você ter patrocínio o mais rápido possível, que você tá quebrando muita coisa, mas dá prejuízo em você, meu irmão. E você falou das suas primeiras referências, tal, mas na sua casa, seu pai era sambista, você começou a tocar com 12 anos. O lado dele ser sambista, da percussão, do samba, isso chegou a influenciar você a querer tocar batera? Total, né? Total, porque eu comecei, depois que, assim, eu vi o Rock in Rio 1 lá, né, não tô completamente, né? Eu tocando o samba ali, tinha um instrumento de percussão, a primeira coisa que eu fiz foi tacar o Tantan aqui, o pandeiro, entendeu? O tamborim, já comecei a fazer a batera ali em cima da cama e falei, ah, preciso ser baterista esse negócio, né? O especial por quem? Quem eram as bateras começaram tudo? Cara, o principal de todos é o Tommy Aldo, pra mim. Esse aí é o... Esse é outro que entra naquele exemplo dele sozinho ser um evento tocando. diretamente, é... É, assim, ele é, assim, sensacional. Acabei conhecendo ele no show do Ice Snake, e, assim, eu acho que o baterista chega numa idade que ele começa a meio que perder a força física, né? E o Tommy Aldo, pra mim, é, assim, um exemplo. O cara tem 70 porradas, tá lá sentando a mão. E você vê os caras mais... São mais novos, primeiros de 50, eles já estão meio, né, caídos. Você vai ver os caras funk, começam a reclamar, ah, isso aqui, né, tá ficando velho, isso aqui, né, não tá me dobrando o negócio. E, pra mim, a minha missão é conseguir tocar pesado... Por muito mais tempo. Por muito mais tempo. Uma coisa que você deixou passar, que é interessante a gente saber, como que foi o contrato lá com a Bicdão, da gravadora? Então, eu... Quando eu trouxe o Neste pro Brasil, que é uma banda alemã de hardcore, hoje em dia eles são, tipo, o ícone do hardcore na Europa, e eu trouxe eles pro Brasil. Na verdade, eu conheci eles numa turnê do First Blood, a gente ficou amigo, não sei o quê, e eles falaram, caralho, você é brasileiro, como é que faz pra ir lá no Brasil? Eu falei, vamos lá, né, eu não sei lá, só que, assim, eles sabem que não dá pra ganhar dinheiro, né, que a euro é... é muito mais caro que o real, e o undergrado não tá acostumado a pagar, as coisas que pagam aquilo próprio, mas assim, se vocês quiserem ir, eu faço os shows. Então, a gente fez seis shows aqui no Brasil, eles adoraram, e eu cheguei pra eles e falei assim, pô, como é que faz o... tem um cara, falou, meu, é o Tony, manda uma mensagem pra ele lá, e... e vê o que que rola, né. Aí, mandei mensagem pra esse Tony, ele... cagou pra mim, passou um mês, eu mandei outra mensagem, cagou também, depois de seis meses, eu mandei a mensagem, cagou, falei, ars, caralho, não tem que andar, amigo, não. Beleza, eu fui pra Califórnia, fazer um negócio com o Power Flow, o dia que eu postei a primeira foto, com o Sandor, e o Christian, e o Roy, no dia seguinte, ele... Ô, Fernando, tudo bem? Nossa! Como é que você tá? Então, é assim, foi exatamente assim, eu falei, ah, tô aqui, tô na Califo, aqui, tô gravando um disco com o Power Flow, ah, você tá com o Orch ainda? Eu falei, ah, você tá em stand-by, né, porque, eu tô agora fazendo esse trampo aqui, ah, então tá bom, a hora que você quiser, a gente conversa, tá assim, a parada, foi esse esquema. Então, foi um lance do Power Flow, ajudou. Lá você ficou um tempo, vítima of circumstance, tem uns puta-sons lá, mas o lance lá deles, por que que não deu certo? Tem preconceito, é difícil, tem coisa de gangue, juros, né? O Power Flow na sua vida, sei lá, cara, é, em 2012 ou 2013, eu toquei no Iperfest, lá na Bélgica, que é o festival de hardcore, assim, DIY, né, que os caras falam, mais importante da cena. E o Roy, que era do Downset, tava lá, até o Downset tocou, mas não era com o vocalista, era com o Neil, do Cutthroat, e eu conheci eles lá, então, o Roy, era amigo do Carl, que eles são todos da Califórnia, o Carl é de São Francisco, e o Roy é de LA, né? E aí o Carl chegou e falou, meu, Fernando, você conhece o Roy? Eu falei, não, conheço, ele falou, pô, ele viu você tocando aí, e ele quer trocar uma ideia com você, eu falei que você, que você é o músico aí, que você tá preparado pra qualquer situação, tal, não sei o que, ele quer trocar uma ideia, ele, assim, ele gravou os discos do Cypress Hill, aquele, aquelas, onde tinha a guitarra, tal, não sei o que, ele é do Cypress Hill Family, então, ele vai conversar com você, ele realmente veio conversar comigo, e a gente trocou lá um Facebook na época, e ele falou que ele já tinha um projeto do Sendog, que ele tava precisando de batera, e ia me mandar umas coisas pra ver se eu, se me interessava, e aí ele mandou, e depois, assim, demorou um tempo, pra gente formalizar, até o dia que o Sendog ligou pra mim aqui no Brasil, e falou, e aí, Fernando, é o seguinte, eu tô precisando do baterista realmente, só que assim, eu quero a banda, que a gente divida tudo igual, sem ter contrato, não sei o que, mas assim, eu sei que você tá aí no Brasil, e você precisa estar aqui na Califórnia, né, precisa estar aqui em LA pra gente conseguir fazer tudo, então, aí eu peguei a investir tudo que eu tinha, aí pra LA, paguei 4 passagem em um ano, e a gente gravou, começou a trampar, né, foi doido essa experiência aí, assim, você perguntou o que que aconteceu, né, cara, porque parecia que tava indo bem, eu lembro que eu conversei com você, você tava de lá, muita álbum, eu gostei pra caramba, tava saindo uma coisa atrás da outra, sim, eu acho que assim, tomaram algumas decisões erradas, lá, o que acontece, tem aquele buy-in tour, né, então, quando você grava o disco, eles falaram assim, e aí, com quem a gente vai fazer turnê? Ah, vamos fazer turnê com essa banda? Ou vamos fazer turnê com essa? Ah, essa aqui é tanto, essa aqui é tanto, você tem que pagar realmente pra fazer a tour, então, você escolhe o público daquela banda, que você acha que tem a ver com o seu público, você paga, investe uma grana, acaba recebendo em Mercedes, alguma coisa de cachê, e tal, não sei o que, mas você atinge aquele público, né, então, a gente fez a primeira turnê com o P.O.D., foi ótima, foi ótima essa turnê, que tinha mais a ver com a gente, aí, teve uma turnê com o Brujeria, que a gente fez, que essa turnê, meio que deu uma quebrada na banda, assim, e lá, como é tudo muito, é crana, assim, era 80 mil dólares pra entrar na turnê, entendeu, e a gravadura pagava, mas assim, tinha que vender em álbum, e reverter esse dinheiro, e aí, a gente fez essa turnê com o Brujeria, e, ah, os clubs eram todos de 3 mil pessoas, quando a gente viu a turnê, e a Live Nation, né, que fazia a tour, começou a ver que não estavam vendendo tantos ingressos, né, antecipados, e aí, começaram a mudar de club pra 2 mil, pra clubes de 200 pessoas, e aí, foi um dinheiro que não foi tão bem gasto, entendeu, e, ah, cara, sei lá, tem, são várias coisas, né, e eu acho que assim, o Sand Dog, como um frontman, ele, tinha que ser um cara, é, aquele rapper, né, rapper, então assim, eu tinha que ser, vai sentir, vai sentir comanda, né, então, ele, eu acho que, faltou um pouco dele, esse, esse lance dele ser, o cara mais, mais power, assim, pra ter uma banda, de, né, de metal, de numero, ou, o que seja, assim, eu fiz meu papel, e... Mas lá você enfrentou esses negócios, pô, brasileira, imigrante, tem negócio de gangue, tem esse tipo de coisa, onde você tava, pelo menos, ou no meio lá, que você viveu? Cara, não, até que não, até que não, porque a lei, o lance das gangues, foram mais, foi mais nos anos 90, 90, 90, era mais pesado, assim, teve um show que a gente fez em, um sacramento, e aí, colou, assim, uns 10 reausentos, né, que é a casa deles, lá em sacramento, né, e aí, os caras me viram lá, bó, se é a matéria do Parfum, né, brasileiro, tal, não sei o que, já começou a beber, lá, não sei o que, o 100 doig, passou por mim, assim, uma hora, e falou, meu, não saia com esses caras, pelo amor de Deus, não põe eles no busão, não sei o que, aí o Billy já, pô, mas os caras são fãs da gente, ah, porque eles têm clube de moto, e, mas acho que esse lance de gangue, assim, foi o único que, que rolou, é, não vi muito problema, assim, eu vi alguma coisa, é, nessa turnê do brujeria, em Estocolmo, e eu passo, uns, uns picos, bem assim, e a, eu não sei se a mexicana, não curtiria muito a, a onda do, do rapper, sacou, é, aí fica diferente, é, então, total, saco bem, o Moreno lá, é o Passo, então, a bandeira não me mexe, depois a gente conta essas histórias, é, 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 uma coisa que eu queria que você explicasse, que você já tocou vários estilos, mas, a sua vida, se eu posso falar assim, é do hardcore, explica, tipo assim, os tipos lá, crossover, beat down, the beat, sabe, esses tipos de hardcore, qual que são, quais são as diferenças, trashcore, tem tanto estilo, alguma coisa básica, assim, para o pessoal entender, e até uma diferença não só do estilo, mas, bateristicamente falando aí, como é que você aplica, cada uma dessas técnicas? Cara, eu acho assim, o hardcore, é, mistura de, de punk, né, com, com metal, né, na verdade, a, a conjunção dessas duas coisas, que, que fizeram o hardcore, que assim, você for pensar, no hardcore Nova York, que tem a onda, mais como se fosse São Paulo, que é mais tough, é mais rua, né, que é o agnóstico, o med ball, e tem o hardcore mais, Califórnia, né, então, assim, a minha tendência sempre foi o hardcore mais pesado, e o mais metal, então, como eu sou metaleiro mesmo, eu criei, e sempre gostei, de um estilo de hardcore, mais maldoso, né, e, cada banda, realmente, cria uma, uma identidade ali, e, sei lá, cria um estilo, né, então, assim, o beatdown, o hardcore beatdown, é, tem um estilo, assim, é, que começou mais, é, na Bélgica começou, tinham várias bands, tanto é que o Neste, é da Bélgica, e tem várias bands que são de beatdown, e, e tem um estilo bem característico, né, é, que deu uma bombada, mas depois também baixou um pouco, então, assim, o Hatebreed, virou um hardcore, mas virou muito metal, né, os, os, os fãs de hardcore, do começo, torcem um pouco o nariz, né, do jeito que o Hatebreed foi, mas você vê que a história, do Jamie Jasta, como apresentador do Red Banders Ball, e tudo isso aqui, ele virou um, um ícone, porque ele conseguiu atingir, é, abertura para o Kiss, abertura para o Alice Cooper, e ele levou o hardcore realmente em outro patamar, né, e, o que ele conseguiu, pô, ele transformou até a carreira do Dee Snider, né, porra, então, porra, ele gravou um disco agora com o Corsi Grinder, né, é, isso, eu não vi, é mal demais, então, ele, ele viu que, assim, nos Estados Unidos, realmente, o hardcore, é uma coisa, não é grande, né, não é grande, você vê, o Madball, o Agnostic Front, que são essas bandas que vêm, compra a Europa, e toca um clube para, para mil pessoas, nos Estados Unidos, eles tocam para a Senegal, e tal, né, então, é underground mesmo, não tem, não tem, não tem, não tem um tamanho tão grande, relevante, mas, é, o legado dos caras, consegue fazer eles ter uma carreira mundial, e, e, viver, né, de hardcore, de hardcore, mas, é, hardcore, assim, tem o Word, por exemplo, o Word, português, né, a gente canta as coisas, que, que a gente vive aqui no Brasil, e, e a galera, identifica também, né, lá fora, mesmo cantando em português, a gente põe legenda em inglês, né, para os caras saberem que a gente, que a gente canta, e quando a gente põe o nome do inglês, eles falam, tá, vocês estão cantando em inglês, aí, volta lá para o português, que a gente adora aprender em português, falando bem, que vocês estão xingando, não sei o que, que vocês estão falando isso, falando aquilo, então, é, realmente, ali, cada banda tem um, tem um trajeto, é, no hardcore, mas, o hardcore que eu sempre gostei, sempre foi o mais modoso, e, o metal. Falando nisso, a banda que fez você ficar conhecido, assim, no Brasil inteiro, no cenário, foi em 95, quando você lançou o KZS do Corsos, que vinha do Mesa Illusion, tal, era um trash mais, é, vai, Slayer, Slayer, tal, falavam que o Corsos era Slayer brasileiro, quando saiu o KZS, ficou um lance meio, Biohazard, misturado com o trash, desde aquelas palhetadas divertidas todas, e aí, já foi a sua cara, logo no primeiro, porque um dos hinos do Corsos, é a internal line, é, total, ah, mas o Corsos, assim, foi uma escola de bateria, para mim, é, que realmente fez, eu, eu corri atrás, quando eu fiz o teste, ah, eu não tocava porra nenhuma, meu irmão, nada, os caras chegavam, velho, eu tinha 17 anos, os caras já tinham 30 anos, já tinham ido para a Europa, fazer tudo, chegando lá, e, realmente, eu tive que correr atrás, e, e fazer, o negócio acontecer, mas, ao mesmo tempo, eu sempre tive o meu estilo, né, desde aquela época, e o Biohazard já estava solando, a cabeça, né, então, muito influenciado, e, o jeito da gente compor ali, o soldado depois que entrou, né, e ele já tinha essa cabeça também, já ouvia esse tipo de som, e teve uma época, essa época do CZS, é, eu e ele, fizemos várias coisas ali, sozinho, até no estúdio do Pompeu, e, a gente mostrava, os caras, os caras, pô, caralho, tá diferente, mas, é, vamos, vamos mandar bala, e, a gente, é, entrou de cabeça, no estilo lá, vocês fizeram o turnê dos Estados Unidos, não é, do cara com o S.O.D., tocando com o S.O.D., com o Biohazard, foi, 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 vamos dar o furo? Vamos, 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 vamos dar o furo agora, hum, fui convidado pelo Pompeu, para fazer parte de um projeto, e, tomando cerveja com ele, falei, e aí, Pompeu, como é que é? E o KZS? A gente, vamos fazer um negócio aí, especial, assim, ah, Fernando, você vai ter que conversar com os caras, porque, assim, é, né, não é, não é tão simples assim, né, para a gente pegar e fazer uns, aí, eu conversei com, com os membros da banda lá, e, todo mundo deu a permissão, para a gente fazer um show único, aqui na igreja, dia 5 de junho, hum, no domingo, a gente vai fazer o KZS, de Cava a Rabo, um Silvio, tudo? Um Silvio, um Soldado, Dick, Pompeu e eu, quem gravou o disco? Puta, que lindo, é, vai ser doido demais, assim, é, eu gostava de tocar essas músicas também, para mim, vai ser um puta prazer, só de estar reencontrando os caras também, e, 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 reviver a época lá, o KZS, pô, esse Bobear, foi um dos discos mais foda que eu gravei, né, com o Steve Ebbins, que é um produtor gringo, agregou muito, ah, ao aprendizado de gravação, e, e como, ah, realmente, aqui na época lá, não tinha, não tinha Protuns, né, É, não tinha, é bem diferente, não vou explicar, e, tinha que tocar de verdade, ele foi um cara que ele realmente extraiu da gente ali, é, o nosso melhor, e eu, eu percebi, como ele, é, trabalhava, isso aí, fez a gente evoluir muito, na época, então, bom, agora o KZS aqui, já, esse vai ser demais, hein, velho, esse vai ser demais, 5 de junho, 5 de junho, aqui, obviamente com o Road Crew Special aqui, cobrido, vai ser demais, vai ser demais, vai ser demais, trocar uma ideia com a galera aí, vai ser, você falou, você tem uma proximidade com o Soldado, desde o KZS, é, até antes, a gente era da turma lá do Black Jack, ele tocava os Van Halen, você tinha o Spirit, né, desde aquela época antiga lá do Black Jack, e você tá com uma outra banda, que é o Host Land, né, que é com o Feco, sim, hoje é do Laboratório, mas foi do Reposital, era do Threat, né, também você tem proximidade total com o Veco, do Treta, né, e com o Soldado, mas aí vocês gravaram no estúdio do Rodrigo, no Dharma, né, do Rodrigo Oliveira do Corsos, e, mas não tem vocal, e quando que vai sair esse, quem que é o vocal? cara, assim, a gente, a gente fez oito, oito instrumentais, e foi bem no começo da pandemia, quando eu voltei pro Brasil, falei, e aí, Soldier, o que você tá fazendo aí? Vamos tocar aí, meu irmão, vamos fazer umas coisas novas, vamos baixar essa afinação aí, fazer uma onda diferente, e, cara, eu percebi, eu fiz turnê com o Desolere, fiz turnê com o First Blood, o Cut Show, que são bandas, o Desolere é inglês, né, e o First Blood e o Cut Show são americanos, eu vi, cara, assim, que esses caras, eles sentem, quando alguma banda canta um inglês genérico, que é cópia, realmente, é como se chegasse um vocalista aqui, americano, e cantasse um samba, e que não quisesse que todo mundo gostar, que você, tipo, um sotaque americano, né, a gente vai ficar assim, é, ligado, né, daquelas coisas, então, minha ideia foi assim, porque, cara, se você, não entra nos Estados Unidos, né, independente do tamanho do público lá, porque essas bandas aí, como eu falei, elas não tem um público enorme, mas eles falam pra um nicho de pessoa ali, né, e aqui, quando a gente canta em inglês, é um negócio meio, realmente fica meio genérico, a gente fala, a gente canta em inglês, porque, né, a galera na Europa até curte, mas é, se você não entrar nos Estados Unidos, e conquistar aquele nicho ali, fica difícil, então, a minha ideia foi, fazer esses instrumentais aí, escolher uma música foda, que a gente gravou no Rodrigo, e a gente vai lançar ela no Spotify, vai fazer um clipe, vai lançar no YouTube, e a gente vai lançar um concurso, pra achar um vocalista, um concurso hoje mais, pra achar um vocalista, então, a gente vai lançar a banda, com esse concurso, pro Coronel Vocalista, vai ter o hostelland.net, e a gente vai botar todos os vídeos de todo mundo, hostelland.net, porque as mídias, cara, elas estão, assim, mercenário demais, muito, então, você fica escravo, eu quero desfazer esse negócio, e trazer as pessoas, pra interagir, fora da, dessas mídias, pelo site, então, a gente vai lançar a banda, com esse concurso, e vamos ver quem vai entrar aí, de repente, entra um velho, Felipe, não sei, vai saber, e o som, ele é mais lento, né, é mais, o hostelland, é, tem mesmo, e você tem, é foda, porque, acho que a ideia, de fazer esse concurso, é poder dar essa liberdade, aí, tá aberto, um pouco, ao desconhecido, mas, você tem um pouco, na sua cabeça, aí, o estilo de vocal, que você gostaria, eu tenho, eu tenho, é, assim, o conceito da banda, o nome já fala, né, o hostelland, então, a gente vive uma fase, mundial, que, poder, tá, né, fudendo com tudo, e tá deixando, realmente, várias terras hostias, né, aqui no Brasil, também, então, o conceito, é, assim, de liberdade, né, de você poder fazer o que você quiser, e, em cima disso, o vocalista vai, vai criar as letras, vai ter total liberdade, pra, pra botar as letras, né, é claro, que a gente vai, ah, ver, não só, se o vocal do cara é forra, mas, o jeito que ele pensa, se é parecido com o nosso, e tal, e, mas, assim, gritaria, meu irmão, gritaria, rodrão, e, sei lá, versátil, né, porque é muito groove, então, não pode ser um vocalista só de metal, eu quero um cara, que groove, eu não quero um cara que, que emite a base, eu quero um cara que faça uma história, nova, em cima da base, né, cria um outro elemento, realmente, pra agregar no negócio inteiro, então, o concurso, acho que vai ser a melhor coisa, pra gente achar esse cara, uma coisa que você falou, liberdade, mas, por exemplo, hoje, tá todo mundo, um cancela o outro, não sei o que, tem qualquer coisinha, já sai aquele negócio, como que, se você soltasse hoje, as letras do treta, ia ser cancelado em 10 minutos? Não fui cancelado, não fui, ah, não fui, mas, assim, eu, eu, eu não tô aí, pra ficar ultra, pop, não, eu quero que os caras gostem de mim, de verdade, não precisa ser muita gente, você entendeu, porque eu tenho o meu jeito, entendeu, eu respeito o jeito de todo mundo, tem gente que não respeita o meu jeito, eu tô cagando pra eles também, entendeu, e assim, é, realmente, se eu soltasse o treta, hoje em dia, ia ser, não tem a dar, é, eu tenho me mimi do caralho, mas, assim, adoro treta, né, a gente fez a banda, lá em 90 e bola, né, então, tinha um mundo de tabu, tinha um mundo de coisa, e, realmente, hoje em dia, mas tem muito contexto, né, cara, você olha pra trás e fala, porra, coisas que, 25 anos atrás, eram toleráveis, ou aceitáveis, não dá pra você tentar trazer pro dia de hoje, até mesmo o ataque, porra, cara, óbvio que as letras do Raimundo, as letras dos, dos mamonas, é, entendeu, então, você não pode tirar do contexto, o cara não tá gravando o Robocop gay, ou a menina lá da roda gigante dos Raimundos em 2022, em 1996, aquilo lá, era a época da tiazinha, da feiticeira, era sexista, era, era muito mais machista, era muito mais, enfim, né, e evoluímos todos, né, assim, aquela, tem uma letra do treta, que foi a letra que, é, deu um bafafá, todo, a gente tinha um, um pensamento, que é completamente um pensamento que eu não tenho mais hoje em dia, né, é, tenho vários amigos gays aí, que me respeitam pra caramba, gosto de todo mundo, não tenho preconceito nenhum, nada, assim, entendeu, é, sei lá, se algum familiar meu, é, quiser, quiser virar gay também, cada um tem, né, a liberdade de ser o que quiser, certo, então, aí, ficam rotulando aí, disso aqui, não sei o que, eu, ó, faz o que vocês quiserem, que eu tô preocupado com isso mesmo, né, não, uma outra área da, da sua carreira, você, tem duas coisas que, que foram interessantes também, não é todo mundo que lembra, ou que fala, que você tocou com o Kiko Loureiro, que é um, só que falar o nome dele, ele já imagina coisa técnica, né, e um outro lance que eu queria que você falasse, é aquele que você ia nas baladas, balada de boy mesmo, montava a batera e tocava com o sampler, um lance diferente, e depois você parou com isso, mas era, puta, é um negócio legal, né, ah, cara, a música eletrônica aí, no começo dos anos 2000, tava muito grande aqui no Brasil, né, então, eles queriam realmente, coisas diferentes, né, e, eu comecei a tocar numa balada, e com DJ, sempre fazendo jump session, nunca teve ensaio, nem nada, os caras pagavam uma grana legal, e depois que eu comecei a fazer mais, era viagem direto, e ganhava mais grana que qualquer band rock, assim, que eu toquei, com a música eletrônica. realmente abre a cabeça pra caralho, né, porque você começa a entrar no outro, já nesse mesmo, mesmo gancho aí, você tem vontade de fazer umas coisas, fora desse seu, desse seu campo de atuação, sei lá, um metal tradicional, um hard rock, um, algo mais pop, ou, cara, sei lá, qualquer, qualquer outro estilo aí, ou, assim, eu, eu tenho muita vontade, entendeu, eu tenho muita maldade no coração, entendeu, eu gosto, eu gosto de compor, coisa que realmente me satispaça, né, mas eu tenho nenhuma, nenhuma objeção em fazer um projeto novo, se me chamarem aí, ou sei eu que vou começar um projeto pop, nem nada, mas se quiserem me chamar, o Fernando, eu faço, o Kiko Loureiro, chegou pra mim e falou assim, Fernandão, ó, eu gravei um disco aí com o Mike Terrana, e tem uma turnê pra gente fazer aqui na Marica Latina, e, ouve aí o disco, vê o que você acha, só com o Mike Terrana, eu falei, velho, você tá louco, só que ele fica, diz, quer que eu tire esse disco, ele falou, pô, você não tem a manha, eu falei, que é manha, que é manha, eu vou ficar aqui um mês, tirando todas essas notas aí, mas você quer ou não quer, eu falei, ah, eu vou, né, mas assim, espera um pouco ainda, e aí tirei, né, o disco, tive que adaptar o meu jeito de tocar, e tinha várias coisas de, de ritmos brasileiros, maracatu, samba, chorinho, fusion pra caramba, então eu realmente tive que, que me aprofundar, nesse estilo, né, primeiro ensaio que eu fiz, tipo um, tipo um, uma salsa lá, aí o que falou, ah, você tá na clave errada, viu, não é isso aí não, eu fiquei, clave, irmão, não é metal, não é metal, brincadeira, não, 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 presta atenção, você tá na clave errada, filha de sambista, ajudou, não, não, com certeza, com certeza, eu acho que assim, os músicos brasileiros, tem uma influência indireta, do, do samba, que deixa a gente mais curvado, realmente, diferente do, de quem não é do Brasil, a gente tá mais acostumado, né, tá acostumado, desde criança, a escutar, assim, é, escutem diretamente, né, você tem um groove, a gente sente em bateras brasileiras, eu acho que é, que é inevitável, mas você não foi pra aquele caminho, do, quero incorporar elementos brasileiros, e aí, porra, até pra ficar do, do, do KZS, era o Brutes bombando, o Angra cheio de elementos brasileiros, tinha uma corrida por, brasilidade no som, né, tinha, filho de sambista, você não caiu nessa, não sentiu essa pressão também, do tipo, mete, repique aí, agora vou contar um negócio de vocês, a gente fez uma introdução, pro KZS, que era um, um negócio bem, virou tipo um sambão, um shaker, né, não sei o que, o Bauer, na época, o falecido Bauer, levou um monte de instrumentos de percussão, a gente foi esse tipo um, drum circle, igual a Sepultura, não sei o que, depois que acabou, ele falou, é, esquece esse negócio, ficou muito assim, vamos mostrar que a gente é brasileiro, e seguir o caminho do Sepultura, e do Angra, não sei o que, então, na época lá, a gente falou, ah, vamos deixar quieto, porque, realmente tá aparecendo, que a gente copiou, gravadora, não metiu uma pressão, é brasileiro, quero batuque, porque nos novembro, a cara, o KZS era débil, né, ah, então, mas ainda ia ser um negócio também, mas se chegaram a gravar isso, gravaram, gravamos, então existe o negócio, é que assim, tinha uma banda, tinha acabado de perder, um guitarrista que entrou o soldado, que era o Nick Castro, o Nick Castro, virou sambista, porra, Lica do Cavaco, é sério, é sério, sim, o próprio, o próprio Carlos também, né, da Dorsal, depois ainda, também, é, aí que o samba e o metal, deram umas, ah, Lica do Cavaco, levou o Cavaquinho, lá nessa turma da Europa, que o KZS fez, lá em 92, é, acabava o show, ele pegava o, o Cavaquinho, começava a mandar o samba, que a galera, acho que curtia, vai pro show de metal, e esse 5 de junho aqui, aí, revisitando isso, tem alguma surpresa aí, alguma coisa que ficou, enfim, além do disco na íntegra, algo, ainda não pensado? Ah, a gente, começamos a conversar sobre isso, é, realmente, a gente vai tocar as, a primeira ideia, tocar o disco, do começo ao fim, na ordem, e, fazer algum, algum cover que a gente tocava na época, lá lá, mas assim, não tudo ainda conversável, primeiro a gente tem que, eu tenho que voltar a tocar rápido, conseguir tocar o pro DS, meu irmão, cara, agora sou groove, né, aí eu tenho que dar uma maior. Qual é o preparo físico, qual é a técnica, pra voltar a essa velocidade aí, com o show? Cara, sentar o cu na bateria, e tocar, repetição. tem que ensaiar, e, tocar sozinho também, é, meio foda, né, então assim, quanto mais ensaio, é, tem um tempo, um tempo hábil, né, pra gente fazer o show, eu, vou chegar, nesse pique aqui, se tivesse que tocar o KZS, eu cagar descalço. Uma parte de bateria, mas tem uma coisa interessante, que é até legal você falar, que é o lance da forma física sua, porque você, o Fernandão, porque era obeso, era, eu tinha 150 quilos. É, aí você depois se transformou, puta, ginástica, forma física, como foi essa transformação pra você? Cara, assim, eu realmente, é, eu sempre fui do esporte, né, jogava basquete, meu pai levou pra fazer boxe, quando eu tinha 9 anos de idade, então, sempre gostei de esporte. Quando eu comecei a tocar, realmente, me desliguei um pouco do esporte, e fui pro metal, né, então, assim, eu ia pra caralho, me cuidava, engordei, fui engordando, engordei, tanto é que chegou, eu cheguei a 150 quilos, chegou uma hora que eu falei assim, cara, eu tô gordo pra cacete, muito, então, eu tenho que, é, realmente, voltar pro esporte, e, eu não tinha muito problema pra tocar, é, mas depois que eu comecei a emagrecer, eu vi que, eu, facilitou muito a minha vida, né, e musculação, e ficar mais forte, e ficar mais ágil, com, com mais gás, é, eu consegui, a minha performance, eu consegui, eu consegui melhorar muito, a minha performance, e isso aí, eu peguei gosto, né, e, e, e aí, emagreci os 60 quilos, e, desde então, é, mantenho a forma física, e, eu vejo, se eu paro de treinar, começo a ficar mais fraco, minha performance realmente cai, é aquele negócio que eu falei, né, o fato do músico, velho, que começa a ficar meio caído, eu só me ia lá, não aguentar nada, então, os caras, me viram tocando, porrada, e eu, tenho que fazer o máximo, para, para ficar, eu tinha falado, você fez referência do Edu Garcia, o Edu Garcia, até nisso, parece com você, Edu também, era gordinho, né, era gordinho, o apelido dele era, aí, hoje está, outro exemplo, outro exemplo, superação, também, forte pra caralho, colocando uma facete, vai fazer o curso, fez o curso, também, de batera, com certeza, é um puta batera, relevante, no meio, aqui, é, fez, ele tem o esquema também, de procurar outras bateras, né, a época que ele falou com o Thomas Hack, lá do Mechuga, tirou um contato com ele, eu acho foda, eu curto, eu faço do Edu. Esse, assim, a gente falou do Orsi pra caramba, então, vocês tinham um ritmo, que era meio alucinante, negócio de compor pra caramba, tem o disco, um atrás do outro, turnê, sem parar, e agora, voltou, e vai ter o que agora? Cara, a gente, ah, terminando de compor um símbolo, que, corroeu minha mente, entendeu, porque assim, eu tenho a responsabilidade de lançar um negócio que foda, né, que a gente... A questão de visita, né, a primeira. É, a primeira, então, a gente tá terminando de compor esse single, já tinha até uma data pra gravação, falei, pode cancelar, porque eu nem decidi minhas viradas aí, tem muita coisa pra terminar, então, eu vou terminando esse single aí, vamos gravar daqui duas semanas, e vamos sair logo mais, e vamos começar a fazer vários shows, né, tem alguns shows na casa, a gente fez show com um tatalo sobre controle pra fazer o booking, e... bom que vamos. Depois desse single aí, assim, realmente, não sei se... é... lançar um algo inteiro. Ainda tem o contrato com a Vidão? Com a Vidão, é. Ainda tem, ainda tem, né, desvinculou um pouco, e tal, a gente ainda tá renegociando quem que vai lançar esse single, é... mas o Walsh vai vir um TEDRADA. Uma coisa que é interessante que você falou da Alemanha, que você morou lá depois de sair de Los Angeles, né, não sei se veio pra cá e depois foi pra Alemanha, e aí você voltou pra cá, só que lá, esse lance de você ter sua empresa de merchandising, tudo, você aprendeu o que na Alemanha que você trouxe pra cá? Sim, eu... eu casei com uma alemã e a irmã dela tinha uma empresa de... de transfer, né, então eles faziam só coisa de esporte, eles tinham uma empresa de... de print de transfer dentro de uma empresa que vendia, que vende pra Alemanha inteira online. Então, assim, eles têm vários times que você compra a camiseta do Schalke e você... e aí a gente personalizava, aí fazia todas as coisas de esporte, realmente fazia só esse tipo de trabalho, mais chapadão, então não sei o quê, então eu trabalhava lá pra caralho, trabalhava lá oito horas por dia e aprendi realmente com a irmã da... da minha ex lá a como fazer isso, né. Então, quando eu voltei pra cá, eu falei, falei pro Vecco, que ele até virou meu sócio, eu falei, Vecco, olha pra atenção, a gente contar isso, 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 a gente consegue fazer isso aqui, ele falou, sério, né, esse tamanho aqui, não sai de nada, meu computador, uma plauta de recorte, uma prensa térmica, e a gente vai fazer tudo que é coisa assim, mas tem coisas que a gente não faça, né, e o que eu aprendi lá, pra ficar bom, você tem que falar mais não do que sim, né, porque realmente, eu sei o que que dá certo e o que que não dá, e foi legal pra caralho, hoje em dia eu tenho empresa lá, faço tudo sozinho, e printo todos os merchandais da minha banda, personalizo a camiseta, e tal. Isso é muito importante, porque eu lembro, por exemplo, uma vez que eu fui ver vocês no manifesto, demorou mais, eu sei, não tô zoando, demorou acho que mais pra montar o Mersh do que vocês veem com som, não é? As camisas com os números, ela ficou foda pra caramba. Nessa época aí, cara, o aprendizado que eu tive com o First Blood, que o Carl, independente da quantidade de discos que ele lançava, que não era muito, ele demorava assim, quatro anos pra lançar um disco novo, cada turnê que ele fazia, ele tinha uma linha de merchandising diferente. E assim, quanto mais coisa você tiver, mais chances você tem de vender. Então, eu via que a quantidade de merchandising, quanto mais eu tivesse, mais ele ia dar grana. E sempre lançando um conceito novo, sempre tendo ideia nova e fazendo, e o First tava bombando na época, fazia sopa caramba, e realmente, montava uma parede absurda, tinha três tipos de moletom, como dez tipos de camiseta, três tipos de bonet, quatro tipos de bermuda, todos os CDs, tinha tudo. Então, e realmente é o que dava grana, dava grana, o First deu bastante grana, o merchandising continua dando, depois que a banda terminou, eu continuei vendendo, coisas do First, o legado da banda ficou, e eu sei que a banda nova, o First Land, tem gente que acha que é uma grife, de tanto que você tava mostrando, o Mesh, isso aí é uma grife nova, tipo, sei lá, atitude, não sei o quê, não, é uma banda. legal demais, assim, cara, o merchandising, é o que consegue levar o underground pra frente, realmente, porque as pessoas, a galera que gosta, eles gostam de usar aquilo, não querem usar, né, você tá aqui, você vai lá, todo mundo aqui, representando alguma coisa que realmente gosta, e tem muito campo pra ganhar grana, o merchandising. Agora, o Hostil Land, tá aí, né, o World Wide Have Shit, é, que ainda não tem o conceito das letras, né, porque assim, o merchandising, condensou legal, responde muito ao conceito, ah, total, é, 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 o disco que você lança, o conceito de disco, é, pra explorar bastante, o formato físico, tá fazendo sentido pra vocês ainda, se ainda vê, vinil, dvd, cd, edição, telhance, o caralho é quatro, aqui no Brasil, é menos, mas assim, na Europa, meu, se põe cd lá, vende, vinil, você põe vende, é, cassete, né, voltou, é, é colecionador, né, os moleques, posta os negócios lá, põe na cama, assim, quinze camisetas, todos os cd's, vinil, os cd's, cd's, lá, e pá, tá aí, ó, Fernando, você tem algum negócio lá? Não tem mais esse negócio não, puta que parada, onde é que eu vou arrumar isso, não sei lá, não sei lá, não sei lá, só coleção, quem é você, né, a galera curte colecionar as paradas, pô, isso é legal demais, de várias idades, não é só, velho, a gente ainda quer, ainda quer, ainda tem que, é, é, eu sou da época que assim, você pega o álbum, você vai ouvir o álbum inteiro de cabarrado, né, lendo as leis ali, conectando com o conceito que a banda passa, e forma, né, eu acho que, puta, a maioria da galera que tá assistindo, a gente tem esse comportamento, parece que fecha todo o rolê, né, cara, quando você tem um produtório que vê a banda, que é depois, vê a banda, depois você cola na bandinha do match, pega o cd, a banda autografa, pega uma camiseta, pega um negócio, você volta pra casa com aquele, é um, é um, é um negócio, é, e assim, ajudar a banda, né, a sobreviver, isso, eu acho que é o, é o mais legal, né, o que eu vejo, assim, que a galera aqui do Brasil, peca um pouco, é assim, pô, você vai no show, na banda que você gosta, você não vai levar um negócio pra casa, né, na banda, além de estar ajudando a banda, você vai ali, tem uma parada que, é uma lembrança, né, daquele rolê, então na Europa, assim, a primeira coisa que os caras fazem, é comprar o Mersh, e aí sobra o dinheiro pra beber, aqui, bebe, lá sobra, compra o Mersh, eu gosto de, eu sou do tipo, eu sou do tipo, eu sou do tipo, que já vai com o, com o dinheirinho do, do Mersh contado, do Mersh, porque é o que eu falei, você volta pra casa com aquilo, porra, esquece mais, depois você tá usando a camiseta, você lembra daquele, é o seu souvenir do negócio, né, cara, tem a sua história ali, tem, tem um lance de vocês, que, de vocês, da sua carreira, que assim, você trabalhou pra muitos públicos, tipo, metal, hardcore, tudo, mas você já chegou a ter problema com o lance de skin, de falarem que vocês eram uma banda skin, que não sei o que, de treta assim? Ah, cara, o cara fala, o cara fala muita besteira, eu assim, respeito todas as tendências aí, todos os estilos, mas assim, nunca fui skinhead, nunca meti um suspensório, sacou? Nunca paguei de, ou nacionalista, ou isso aqui, ou aquilo ali, entendeu? O meu lance sempre foi hardcore mesmo, e, sempre fui influenciado mais pelo hardcore, Cuff, de Nova York, então os caras, a galera que realmente não entende, acha que skinhead, ou, que tem a cabeça tatuada, não sei o que, mas isso é ignorância pura, então assim, eu, depois do tempo aprendi, a relevar esse negócio assim, e falo assim, onde é que você aprender? Aí você, você vai, você vai, tipo, ah, pô, falei merda, né? E, e, sei lá, posso até pedir desculpa, mas, é, já teve, teve muita coisa, isso aí, pô, e já, uma coisa negativa, que já, acabou refletindo em, contratante de show, querendo desmarcar show, que nem eu falo bosta na internet, falando que a gente é isso, que é aquilo, não sei o que, eu sou fascista, eu sou um bom maconheiro, é, doido do mundo, meu irmão, não sei o que, eu sou fascista, então, todo mundo vai querer ser fascista, né? Eu falo, pô, manda, fala, cara, lê as letras aqui, que você não vai, isso aqui, não é traço nenhum, de fascismo, aqui, aí, é isso, é, agressivo, a gente, eu sou um cara que, é, desde quando eu era moleque, é, a gente vive no Brasil, que era hostil band, então, é, eu sempre me defendi na mão, sacou, eu nunca fui um cara super, é, calmo, não sei o que, então, eu estava meio briga pra caralho, não sei o que, e, talvez, podem, possam falar alguma coisa, pelo, pelo jeito agressivo, mas, é, sei lá, não tenho nenhum, é, pensamento, como é, fascismo, de coisa, de, de, de controle, e o cara era quatro, como eu falei, o Austin Land é liberdade, então, eu acho que assim, eu morei na Alemanha, e, do lado da Holanda, eu vi países, que eles são, é, civilizados, tem as leis, mas, a lei não precisa ser usada, não, entendeu, porque tem um bom senso, né, por exemplo, na Holanda, é liberado fumar maconha, mas ninguém fuma na frente de criança, entendeu, se tem criança, o cara, não fuma na frente da criança, então, tem um bom senso junto, né, então, assim, para o Brasil, chegar no bom senso, acho que vai demorar um pouco, vai, então, olha, para encerrar, a gente tem um momento aleatório, só que eu vou trocar esse momento aleatório, para encerrar, não vou fazer disputa nenhuma, eu vou jogar na sua mão, uma bomba, para encerrar, para você falar assim, qual que é o disco definitivo da sua carreira, ele já existe, ou ainda vai existir? Ah, vai existir, com certeza, vai existir, teve discos assim, que eu realmente, gostei para caralho, de fazer o deserto, do World, se alguém quiser ouvir, hoje em dia, alguma coisa, que, que a minha, sei lá, minha característica melhor, ali, as minhas melhores composições, realmente, o deserto, é, ouve lá, você vai entender, que é o Fernandão, das melhores discos que estão por vir, do Hostiland, por exemplo, tá que pariu, eu não vejo a hora de lançar esse negócio. O deserto, para quem não sabe, é o mais recente álbum do Worst, de 2018, tá disponível para ouvir, em tudo quanto é lugar, até para comprar também, pela gravadora lá. Eu tenho certeza, se dá um hardware, ainda vem o deserto. Demais. E esse, esse single, então, eu vou soltar só mais uma, e esse single que vocês estão aí, prestes a gravar, é, é, é uma, é uma continuidade, orgânica, vamos dizer assim, do deserto, você vê, cara, foi, pegamos de onde paramos, não, acho que evoluiu, para nada, é, evoluiu, porque, é, eu, eu sempre estou ouvindo coisa nova, entendeu? As coisas mais pesadas, mais novas, eu sempre fico buscando, porque eu não quero ficar atrás desses gringos, não, entendeu? Eu sempre estou buscando quem está fazendo coisa mais nova, coisa mais foda, e eu nunca parei de, então, desde 2018, é, vieram bandas, e aí estão fazendo músicas assim, e o jeito de compor, completamente diferente do jeito que a gente compõe, é, não só em 2018, mas para trás, é, e eu peguei essa forma de compor, e estou trazendo para o Orsha agora, então, com certeza, é, mais pesado, e, com mais, com mais inteligência, é, mais quieto, faz os caras se matar, não é? Porque a gente faz música, todos devem se matar, não é? Esse símbolo vai ser em inglês? Cara, é, metade e metade, agora a gente, eu canto em português, os pedaços em inglês, Wildness, lembra do Wildness, era em japonês, mas é uma coisa que o hardcore americano fez muito, né, cara, com o espanhol e o inglês misturando, isso é legal demais, é, pô, Fernandão, obrigado, pelo papo, que prazer, que era isso, batalha, o vícione do metal, valeu, esse cara comanda, o de cru, a gente sempre, sempre me dá uma força do caralho, vocês, eu sou fora, tudo de parada, valeu, obrigado, Fernandão, meu irmão, batalha, precisamos mandar uns recadinhos da galera, se inscreva no canal, aperte o sininho, aperte o Hells Bells, aí, o nosso sininho, e comente se gostou, lógico, né, comenta, troca uma ideia, manda sugestão, fala, a gente encaminha os palcos, pode me xingar, vai me xingar no Instagram, e continue dando uma força pra gente, né, cara, a gente fala na World Club, que assim, porra, eu acho muito legal traçar até esse paralelo, quando a gente fala pra galera enxergar a World Club, é quase que a mesma relação que as pessoas têm com uma banda, né, cara, que assim, no final das contas, nós somos todo mundo provedor de conteúdo, de entretenimento, de informação, e todo o mesmo jeito que, ajuda pra caralho uma banda, quando você compra um CD, quando você compra um merch, ajuda pra caramba quando se faz uma assinatura, quando você passa na banca, compra um conteúdo, entra na lojinha, que é o que ajuda a fazer esse, ver se essa cena toda acontecer, né, cara, então, também, é super importante esse like, esse seguir, com certeza, com certeza, fazer a cena crescer de uma forma aí, homogênea, que todo mundo, é, né, o World Club sempre, tá aí, ajudando todo mundo, vocês merecem, vai, assina lá, velho, vamos trabalhar mais, e não percam o KZS na íntegra, 5 de julho, a gente vai fazer um World Cruise Passion, já estamos botando a coisa em pé, aqui, vamos vir gravar com vocês aí, fazer um, nossa, isso aí vai ser demais, valeu, obrigado, até a próxima, valeu, gente, valeu,